Heróis do maaaaaaa Quais são as expectativas? Sei lá, 3-1 bro, 3-1 Vou tirar 3-1 para Portugal, como é óbvio 3-1 para Portugal Começou, c******, bora lá Bro, ele está a dizer João Félix Ele diz João Félix, mano O comentador da TV diz João Félix FÉLIX, mano O meu jogador favorito da seleção Oh bro, ou é o Pepe? Bro, porque o Pepe é muito f******, mano O Pepe é tipo, é beast, mano, é besta O Pepe é f******, é contra tipo equipas mesmo Tipo alemanhas e o c****** E o Pepe vai às pernas, o Pepe está-se a c******, mano Olha que eles correm, mano Bro, bro, mano, estamos a lagar, mano Bro, o Danilo às vezes laga tanto, mano Ai, 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 olá, 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 olá Ai, ai, bro Era, era, era golo já, mano, era golo, mano Tá lá Que isso, caralho, filha da... Ruçou-lhe a calvície, mano Ruçou-lhe a calvície, o Ronaldo, bro Mano, o Linnick, bro O Linnick não passou lá, mano, olha aí Eu sei que nós também temos bueda fãs do Qatar em si A torcer pela Tuga também, não estão? São pagos para apoiar isso, what? Isso é possível Oh, 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 oh Bro, até os comentadores estão com lag, mano A cena já passou e eles estão dizendo Ai, caralho Bro, estamos a lagar, mano Ai, a mano, foda-se ao João Se Portugal ganhar o Mundial, chate-se Eu tatuo o Nunismo na testa, na boa Como assim golo, bro? Gol, caralho Olha da puta, mano, não conta O Ronaldo, beada revoltado Puta-se, mano Sou lindo, mano, mas desta vez não fui lindo o suficiente, mano, para resistir Há já as forças da bola, mano Olha o gajo agarrava É que é, caralho Ololololo Mano, uma puta de uma chapada, mano O cabrão não quer dar a bola Mano, ele tem uma maçã dadão gigante, o Ronaldo, mano Já vi, tipo, ele tem maior que o pescoço dele Daqui a bocado, dorme-se mesmo, chato Quer a ação, mas quer ver bola, quer ver jogo, mano Não quer ver... Eu estou a brincar, chato Eu não percebo caralho de futebol Bora, Félix, não se chora, mano Tens os autoculantzinhos no pescoço Que é mesmo para te dar força, mano People de Ghana é feliz Acho que, tipo, o People de Ghana está só feliz por estar lá Estão a ver, tipo, estão só tipo We're just happy to be here Estamos só felizes por estar aqui, está-se bem Mano, isto não é falta, bro Pro, está ali um homem a fazer whiteface, mano Os brancos não podem fazer blackface E os blacks não podem fazer whiteface, mano Oh, desse, mano Oh, Ronaldo Ai, caralho, mano Oh, desse, mano Não houve oportunidades nenhumas Não houve um caralho, mano Oh Pá, é assim, tendo em conta Estamos a ter melhor performance do que a Alemanha e que a Argentina Vamos pensar sempre assim No meio da merda Estamos melhor que a Argentina até agora Acabei de me engajar com gelatina e saiu pelo nariz É uma boa experiência, é uma boa experiência O gajo está com a máscara do Ronaldo, mano Eu lembro que uma vez eu tinha esta máscara E eu assustava o Indon, mano Ele assustava-se sempre com a máscara do Ronaldo, mano Ele tinha medo da máscara do Ronaldo Ronaldo ali a levar a puma Ai, o meu tornozelo, como é que eu vou alimentar o meu filho, mano O Nuno Moura é que devia estar a jogar Meta o Nuno Moura, mano Ai, pronto Tão fardos de foder o João Félix, mano Não percebo, mano Mano Oh, não, não lhe tocou, bro Ai, mano, não lhe tocou, não lhe tocou, mano Se tu voltas a ver essa merda, sai-do Tu sais do campo, sai-do Sai-do, tu sai do campo, caralho 60 minutos, chato, de... Ah, se vai, é um jogo, mano, é um jogo Vais ali, jogas para a direita, jogas para a esquerda, saltas, deitas Eu gosto bem de imaginar o que é que eles estão a falar, chato Oh, mano, que merda foi esta, bro? Porquê que não arrematou logo, mano? Porquê que temos que passar... Mano, não sei, mano Portugal não perde nada em arrematar Eu percebo, tipo, que podem perder uma oportunidade de golo ao arriscar Mas não arriscam e perdem à mesma, bro Sai do campo entre Nuno Moura Nuno Moura a jogar por Gana Mas é o Nuno Moura a jogar por Gana Penalti, caralho Boa, Ronaldo, caralho, é assim, mano Tira-te para o chão, mano, fode-os a todos, mano Mesmo que não tenha tocado a tira, pode ser colo, mano Bota, caralho, vamos lá, foda-se Beijem-se, caralho Não se beijar, mano Para dar sorte à seleção, mano Pensa no teu filho, mano Pensa na alimentação que lhe vais poder dar, mano Mano, já chega, caralho Deixa o homem marcar, mano O homem está ali já, mano O homem já está... Mano, 40 minutos para marcar um penalti, mano Gol, caralho Gol, caralho Bora lá, mano Caralho, gol Ronaldo, caralho Filhos da puta Siga, mano, nem que seja penalti Ganhamos, mano Foda-se Agora é que vai ser o 3, pessoal Vai ser agora 2-3 Está feito, mano Está feito, caralho Speed está quase a chorar, mano Como assim, mano Deixa-me ver Outro lado Puta de tiro, mano Cu dos, mano Claro que tinha que ser o homem que tem cu no nome, bro Eia, mano Puta que pariu Foda-se, mano Puta que pariu, mano Vou ter... Nem quero pôr, mano Não vou pôr a puta do contador, mano Está 1-0 Para mim está 1-0, mano Não vou mudar, mano 3-1 É agora o 3-1, chat É agora o 3-1 Afinal a nossa tática de empatar a puta do jogo inteiro, mano Não resulta Bora tentar marcar um golo, mano O meu pai conseguiu chegar a tempo Grande cota, mano O meu pai vem e chegou para dar sorte, mano Bons jogadores, né? Grandes jogadores Mas parece que os reais não sabem jogar uns com os outros Depois é sempre isto Todos os anos é isto Todos os anos, não é, pote? Goal, caralho! Goal, bora lá, mano Foi o golo de quem? Goal da Tuga Ah, estava a ver Que era o golo dos outros outra vez Bora lá, caralho! Eu disse que ia ficar 3-1 Aquele golo de penalti foi assim uma coisa Epá, penalti é sempre uma coisa assim meio em sonsa É, não tem o mérito, né? Grandes a golo Este foi uma boa jogada Vai lá Bora lá Os pais do ano são os pais de todos nós Tens mais filhos, pá, afinal Epá Tens mais filhos Obrigado Obrigado É o 3-1, caralho! Vai lá, vai lá, vai lá É o 3-1 É o 3-1, caralho! 3-1, chat Agora sim 3-1, bro Até os comemos, caralho Bora lá Ei, caralho Caralho, pá É garrafa, pá Como é que perdemos com os portugueses de gelar? O meu pai chegou Portugal vai começar a ganhar Chegaste, começou a ganhar Ah E às vezes do sorte Outra vez do azar Epá, depende dos dias Olha mais um, mais um, mais um, mais um Acho que sim Marcia, vai lá, vai lá, vai lá Eeeeh 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 Nunca saem bem as jogadas Mas eu acho que é da estratégia que o Fernando Santos Porque ele, sabes que era o que o Choco estava a dizer Ele é de empates Ele empata, empata e joga e joga e é a estratégia deles Pá, não sei É o empata É o empata Oh, mano, foi o golo do ganho Sério? Eeeeh E que meninos, caralho Oh, que berré Jogais para sempre berré É o que eu disse É, pá Pior do que nós quando nós jogávamos futebol Lembre-te É sério Quando nós jogávamos futebol Éramos um nojo Um nojo completo E isso agora parecem os meninos Tal e igual Eeeeh Bro 3-2 Deixa o gajo entrar para ali fora E deixa marcar golo É, pá Vai ver a porrada Caralho, eu parto os dentes todos Como é que te parto os dentes, caralho? Nove minutos Eeeeh Bro, nove minutos de compensação Mano, pelo 3-2 está-se bem Há rasquinhas Há 3-1 estávamos confortáveis Assim que há a substituição Pumba Está bem que não foi falha de nenhum deles Mas... Naquela defesa Estava um nojo Gana agora está... Olha, olha, olha para isto Estou sem esforço Olha para isto Olha, 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 olha Ai, caralho Ai, mano Fogo Eles estão cheios de vontade E esforço Ronaldo está aí com o cu Nem entra um feijão, olha Nem entra um feijão O gajo imitou o Ronaldo, bro Isso é falta de respeito Mas não é Isso é um bocado... É considerado homenagem Homenagem... Também não acho que seja homenagem já Tem um bocado de falta de respeito Não, acho que não Não deve ser homenagem Equipas que estão a jogar uma contra a outra Não parece que seja homenagem Claro, claro Vamos lá Olha Moreto Olha Moreto Olha... O que é que foi isto? Olha Moreto O Moreto Isto está à bola Pois era Era tudo torto Vinha para trás Vinha quase entrar na baliza Vinha quase entrar na baliza Vinha quase entrar na baliza dele Caralho Aqui de baixo Entra o Ronaldo Caralho, saiam daí Saiam daí Saiam daí Saiam daí Eu vou entrar Domina... Toma É mesmo no queixo Minha, minha, minha Falta um minuto, um minuto Vai lá Acaba agora Acabou Olha com caralho Olha com caralho Olha com caralho O que é mano? Como é possível com caralho? O que é que... Mano, o que é que ia acontecer? Eu não estou a perceber mano São os meninos Na defesa são os meninos Pi pi, bora lá caralho Pi 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 mano Era para ver se os gajos de ganho nem empatavam Mano, olha para isto Olha para esta merda mano Que meninos como caraca 3-1 Resultado final 3-2 Pai, o que é que achaste do jogo? Depois que eu vi Epá Acho que Portugal fez ali Realmente aquele terceiro de golo Foi bastante bom A jogada foi boa, não é? O segundo já nem me lembro Estávamos mesmo à rasca 3-2, olha Mas é sempre assim Sempre, sempre, sempre É sempre Mas já estamos habituados a sofrer Foi feliz de estar aqui a experienciar o jogo com vós Foi a minha primeira a fazer isto E foi do caraças, curti bue Estão aves fazer isto mais vezes chato O Mundial, já sabem Acompanhem o Mundial com o Onechat . Joghoshes . Legenda Adriana Zanotto